Mike Almeida, ame, ampare, respeite os idosos Venha fazer parte dessa campanha Em forma de canção eu falo dessa campanha Que luta pelos direitos dos nossos idosos Vamos conscientizar e para pra pensar Com uma atitude a gente pode mudar Ame, ampare, leve a esperança Cante assim comigo e faça parte da campanha Vamos ajudar, pare pra pensar Hoje eu sou jovem e idoso Boa noite pessoal, hoje o portal Clique TV está aqui no Teatro Augusta Onde daqui a pouco acontece a estreia da peça Muito Louca do diretor Tom Arruda E olha só que bacana A produção está apoiando a campanha Ame, ampare e respeite os idosos Durante toda a temporada da peça Que vai até o final de julho As quartas e quintas-feiras Se você trouxer um pacote de fralda geriátrica Você vai ganhar 50% de desconto para assistir a peça Venha que está imperdível Tudo bem, aqui prestigiando A peça Muito Louca Vamos ver se são muito loucas Que bacana E hoje nós estamos aqui também Nós representamos uma campanha muito bonita Que chama Ame, ampare e respeite os idosos Eu queria que você deixasse um recado Para as pessoas que estão te assistindo Sobre a importância da gente ter esse respeito com os idosos É, eu acho que a gente não tem que se esquecer Que o dia vai ser idoso E que são nossos pais Eles nos cuidaram Eles nos acolheram Eu acho que idoso faz parte da nossa sociedade Não é que não serve mais Ao contrário É uma pessoa que tem a experiência Que pode nos aconselhar E a gente tem que acolher Não é porque ele parou Vamos dizer, entre aspas De trabalhar Que tem que ser jogado Não serve mais Precisa de carinho ainda, né? Precisa Eu acho que todos precisam desse carinho A infância A adolescência O jovem Por isso o pai está mais violento Porque a gente Não tem o tempo Para dar para esse idoso Não tem o tempo para dar para as pessoas Eu acho essa campanha muito importante E mais porque atualmente Os idosos estão sendo o alvo fácil De ser assaltado Entrado na casa Tirado as coisas Então eu acho que a gente Como sociedade Tem que proteger A quem nos protegeu a vida inteira Além de hoje eles serem Mais vulneráveis Eles ainda sofrem preconceitos na rua O que você acha sobre isso? É, eu acho assim O preconceito Porque nossa sociedade Atualmente É se você serve ou não serve Se você pode produzir ou não E a gente esqueceu do pensamento também Até eu falava Numa sociedade indígena A pessoa mais velha É a que você pergunta alguma coisa Tenha sabedoria Porque passou pelo que Talvez a gente não passou Porque já viveu Tem alguma coisa Para nos contar Para falar Não está certo Muito obrigado Espero que você goste da peça E muito obrigado pelo apoio à campanha Não A campanha é hiper importante O fato das fraldas Que é caro É hiper importante E eu acho que a gente Precisa mais dessas campanhas Porque o país está envelhecendo Não se esqueçam disso Afinal, todos nós um dia Vamos ser idosos, né? Exatamente Durante toda a temporada Quem trouxer um pacote De fralda geriátrica Vai ter 50% de desconto Na entrada da peça E eu queria que vocês deixassem Um recado para o pessoal de casa Para essa campanha Sobre como é importante O idoso na sociedade Hoje em dia Claro Primeira vez que eu estou Ouvindo falar nisso E eu já estou achando Super bacana Bem bacana Valoriza nosso trabalho E valoriza quem precisa também Não é verdade? Com certeza O que você acha dessa campanha? Olha, eu acho uma atitude maravilhosa Até porque eu Cuidei de duas idosas Perante minha vida toda Infelizmente já se foram Mas que era minha mãe E minha tia E é muito importante Esse carinho com o idoso Eu acho que isso Cara, não tem Nada melhor no mundo Que você poder Se doar para um idoso Dar carinho para um idoso E principalmente ajudar esses Que não tem carinho, né? Então se a gente puder fazer Ajudar Eu até como produtor E diretor de teatro Gostaria muito de fazer isso Com o meu espetáculo Com certeza O convite já está feito Gostaria de verdade Até porque Eu me dediquei Boa parte da minha vida Cuidando de idosos E eu amo Cara Enfim Já tem uma nova parceria aí Já é de cima Mais nova E além de tudo Uma certeza que todo mundo tem Que um dia a gente também Vai ser idoso Com certeza E é muito legal Ele ter comentado isso Porque eu tinha até esquecido Mas é um Você passa a ver com carinho Essa ação Ainda mais você sabendo Que a gente vai chegar lá também Ou quem tem uma Uma história Na família para poder contar É bem legal Então está certo Pessoal, muito obrigado Então está bom Vem aqui para esse G.A. Estreia de Múltioluca Múltioluca, Zé É o texto do José Vitor Hac Que é um amigo meu de Orkut Passamos para o Face E a gente se conheceu hoje pessoalmente E olha só Hoje a gente também está aqui Com uma campanha muito bacana Que chama Ame, Ampare e Respeite os Idosos Durante toda a temporada da peça Quem trouxer um pacote de fralda geriátrica Vai ganhar 50% de desconto Na entrada do teatro Olha Duas coisas boas Muito bacana, né? Muito legal E ajudar os idosos Pô Não tem nada Vem lá Vem lá Com certeza Tudo bem, pessoal? Tudo bem e vocês? Tudo ótimo Vocês vieram então aqui para prestigiar A estreia de Múltiolucas? Múltiol Todo mundo Múltiolucas E olha só Eu fiquei sabendo Que você que fez todos os chocolates da peça Isso mesmo? Isso Todo mundo depois Muitos doces Durante toda a temporada Quem trouxer um pacote de fralda geriátrica Vai pagar 50% No valor da entrada E eu queria que você desse um recado O jovem de hoje É o idoso de amanhã E se nós não ensinarmos aos nossos jovens Como respeitar os idosos E como tratá-los O que será de nós? E você, o que acha da campanha? Não É nós amanhã, né? Então com certeza As crianças vêm vindo A geração vem crescendo É apoio total Sem dúvida Então é isso aí Pessoal, vamos amar Amparar E respeitar os idosos É disso que eles precisam Vim aqui conferir a estreia de Múltiolucas Porque eu perdi A primeira estreia Em São Candré Um recado para o pessoal de casa Sobre a campanha Sobre a importância De dar esse amparo para o idoso Já devia ter começado hoje Na estreia, né? A gente vem de graça Assistir a estreia Já devia ter trazido Dez pacotes de fralda Eu acho que é super importante A gente cuidar dos nossos idosos Porque tem muita coisa Voltada para a criança Para a criança E o idoso sempre é um pouco esquecido A gente se esquece De quem cuidou da gente, né? Pois é Quem vai cuidar de mim agora também, né? Que honra estar podendo participar Aqui do seu programa Vocês estão sempre prestigiando O que há de melhor em São Paulo Eu estou acompanhando Vendo sempre a equipe de vocês Sempre nos melhores lugares Então aqui é o lugar certo Nessa peça maravilhosa Eu tinha que encontrar com vocês A peça eu já conheço Um pouquinho da história O Tom é um grande amigo A gente se conheceu Há algum tempo atrás A gente veio com uma parceria Muito legal Inclusive na peça Ele faz uma homenagem À minha pessoa Então para mim é uma honra Estamos com uma campanha Aqui muito bacana Em parceria com o Tom Na produção do espetáculo Que chama Ame, Amparo e Respeite os Idosos Então durante toda a temporada Quem trouxer um pacote De fralda geriátrica Vai ter 50% de desconto Na entrada da peça Eu queria que você desse um recado Para o pessoal de casa Sobre a importância Da gente dar esse amparo Para o idoso O que você acha da campanha? Não, realmente A campanha é incrível Eu fiquei sabendo da campanha Alguns dias atrás Vocês estão de parabéns Por essa campanha A gente tem o estatuto do idoso Mas muitas vezes o idoso Não é respeitado como ele deveria Você pode pegar uma condução Ver os assentos reservados Para idoso Muitas vezes está ocupado Por jovens E as pessoas até fingem Que estão dormindo Para não dar espaço É uma campanha incrível Você telespectador Que acompanha o trabalho Dessa equipe maravilhosa Entre no site Entre em contato Faça parte você também Dessa campanha Assim como eu estou fazendo E com certeza Estou levando para as minhas redes sociais Todas as informações E é realmente importante Faça parte você também Venha conhecer a campanha Patrocine Ajude Porque um dia você também Vai ser um idoso O que você achou da peça? É muito louca mesmo Saiu muito louco? Não, não É muito divertido Elas são umas loucuras Que eu acho Que não são tão Fora do normal não Faz parte do dia a dia mesmo Não, realmente A peça é um grande hospício Vale a pena vir conferir Elas são muito loucas A história é incrível E realmente é sensacional Vale a pena vir conferir Porque você percebe Que são quatro mulheres Cada uma com uma história de vida Cada uma com seus sonhos Suas frustrações Seus medos Então realmente a mulherada Vai se identificar Com uma personagem ou outra Vale a pena conhecer O que você achou do espetáculo? Com um sorrisão desse tamanho Sensacional, gente Olha, descontração geral Muito legal Qualidade, cultura Vem pra cá Nossa, eu achei maravilhosa a peça E assim, eu também estou super feliz Que foi um convite Do meu amigo Tom Arruda E realmente o trabalho dele É excelente O trabalho de direção As atrizes são perfeitas Eu dei muita risada Você que está aí Tem que vir aqui Ver o espetáculo Muito loucas Porque é maravilhoso Nossa, é um prazer Eu acho que é mais um trabalho De um batalhador De um lutador De um amigo É muito pouco tempo De amizade Mas é um cara Que leva as coisas Muito a sério E eu acho que Principalmente no teatro Eu acho que na arte Eu acho que a gente está Precisando muito disso De pessoas que realmente Arregassem as mangas E vão pra cima E fazem as coisas acontecer Saíram muito loucos Da peça Totalmente Muito louco A peça é divertida É engraçada Em algum momento Você acabou se identificando Com a loucura delas Nem um pouco Eu sou super normal Sem nada a ver Com comigo isso Com certeza Com certeza E você O que achou da peça Eu achei super divertida Descomprometida Então você vem Sempre se diverte E acho que é esse o objetivo Se divertir Vai ser um sucesso O pessoal adorou É bem alegre É pra terceira idade Segunda idade Primeira idade Todas as idades Não há quem não se identifique Com a peça, né? Então pessoal Nós estamos agora aqui Com as quatro Muito loucas Acabaram de sair do palco E aí o que vocês acharam Da vibe do pessoal Nessa estreia? Nossa É incrível Uma energia Assim Contagiante Teatro lotado Como foi pra você? Ah, é uma delícia, né? Porque todo mundo sabe Que fazer teatro No Brasil É difícil Em São Paulo A gente tem as portas Um pouco mais abertas Mas ver a plateia cheia É uma sensação muito boa Com certeza E uma coisa que eu reparei Cada uma tem Uma característica diferente Cada uma tem Uma loucura diferente Vocês empregaram um pouco Da personalidade de vocês No personagem? Olha Sempre a gente Como atriz Carrega um pouco Da gente Pro personagem Mas A aparência De o da Ciara Medeiras Pra mim Ela é bem diferente De mim A estreia foi Melhor do que Melhor do que eu esperava Então Então Acho muito bacana Apoiar A campanha Por conta Dessa questão Um dia a gente Vai chegar lá E a gente espera Que as pessoas Façam por nós O que a gente Está fazendo agora A questão do idoso Aqui no Brasil É muito triste mesmo É muito triste Em outros países Onde a taxa de natalidade Não é tão alta Os idosos Já são muito mais respeitados Então A gente tem que pensar Assim Que é tão gostoso Ter uma avó Um vô E daí Quando ele fica doente A gente tem que cuidar dele A gente tem que tratar dele Porque a gente também Fica doente Mesmo sem ser idoso Eles já deram tanto carinho Pra nós Cuidaram tanto da gente Porque não retribui Não é verdade? É uma retribuição Eu acho que Esse aspecto de gratidão A gente tem que alimentar Diariamente Porque a gente realmente Não sabe O dia de amanhã Venham ver muito loucas Que vocês não vão se arrepender Um beijo e boa noite Vem! Mike Almeida Ame Ampare Respeite os idosos Venha fazer parte Dessa campanha Em forma de canção Eu falo dessa campanha Que luta pelos direitos Dos nossos idosos Vamos conseguir Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que é isso?